Certos aqueles que creem o clarão da vossa luz, santificai este novo fogo. Concedem que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora é aceso o sírio pascal. A partir de uma pequena vela. Normalmente, até mesmo assim, fogo é aceso. Esse é o sírio da paróquia.